Olá a todos, o meu nome é Pedro Diogo Freitas da Rede Milion Logos. Eu hoje tenho as amostras da La Roche-Posay, um laboratório dermatológico em que me enviou três amostras. Veio dentro deste envelope, como podem ver aqui, La Roche-Posay, de Lisboa. Deste envelope vinha esta caixinha, que eu decidi abrir, e tinha três tipos de amostras. Esta, esta e esta. Tudo da mesma marca, como óbvio. Também vinha um panflete, com algumas informações sobre os produtos. E é tudo. Como já sabem, as amostras, convém estar sempre atento ao blog e às dicas, e também ao fórum. Porque, infelizmente, as amostras todas que são ditas no fórum, ou no grupo do Facebook, ou até mesmo no blog, elas desaparecem rápido, porque quando são boas, a procura é bastante grande. Principalmente os cremes. Os cremes e os perfumes são as amostras mais procuradas na internet. Sabiam dessa? Ok. Então, olha, encontramos por lá, e até uma próxima. Obrigado.